Garotinho de Goiânia faz 4 anos e escolhe Gustavo Lima como tema da sua festa de aniversário. É isso aí sertanejados, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo entretenimento do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Então bora lá! Já imaginou fazer aniversário e ter como tema da sua festa o embaixador? Pois é, o João Gabriel teve e olha que legal. A mamãe Deise Vitória perguntou para o filho qual bolo ele queria para comemorar seus 4 aninhos de idade e o João, que é fã do Gustavo Lima, logo escolheu como tema o cantor e com direito até a look do embaixador e tudo. Que gracinha, né gente? Acompanha aí! E a fala de mim. E o João Gabriel teve e genre até o que ganhou. Compreis! Compreis! E muito pra você! Nesta data querida! Muita felicidade! Compreis! É isso aí galera, parabéns. Parabéns para o João Gabriel e também para a família que realizou essa festa maravilhosa, né? Acho que ele escolheu o ídolo certo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galera!